Aplausos 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 no Rio, estou aqui originalmente em Caxicadura depois na década de 70 eu morei aqui em dois anos minha tia e minha mãe estão ali aqui no bairro da Posse, tinha 5 anos de idade 75, eu estou com 45 anos depois em 84 a gente voltou a morar na bachada fomos morar novamente no subúrbio do Rio, mas eu nunca perdi o vínculo com o Novo Pouassu e o Baixo Poufugilense é caro aqui o negócio, eu faço o aniversário do dia 15 de janeiro o aniversário do dia da cidade então parece que nasceu já com alguma com algo que ligava a essa terra que a gente é apaixonado de uma forma, não sei explicar o que essa ligação com a bachada, e a gente na relação na construção da Poucausa na relação com os centros de direitos humanos do Brasil afora, o que é interessante é que a gente, todo lugar que tinha tinha referenciado com a bachada feminense alguns ainda com o preconceito da região de terra ser uma terra violenta mas muitas vezes assim reconhecendo o protagonismo da instituição de construir alguma coisa nessa terra que em tese seria tão difícil então eu sempre tive orgulho de estar às vezes em todos os lugares do Brasil na própria Fórum Mundial de Direitos Humanos que foi em 2013 e sabia que era uma instituição da bachada então a gente levou essa agenda positiva para lá apesar da gente ter uma construção às vezes em cima de coisas muito duras muito difíceis e que a gente não sabe os compromissos que nos ligam a isso quando acontece uma coisa que começa a ser inscrita e eu não sabia que a Cris conhecia os jovens a gente fica na angústia de tentar acessá-los e quem nos dá a retaguarda é a Luciene para acolher essas pessoas para contribuir por outro lado essa caminheta também levou até o professor Alexandre Fornes que também no pouco tempo a gente tem se conhecido a gente tinha acabado de sair da pauta nos 10 anos da chacina da bachada nós fizemos uma entrevista lá e o Alexandre citou a ideia de uma universidade federal da nossa dependência a possibilidade do campo de inspirar essa universidade eu falei, cara, era a resposta que a gente queria dar aos mais 60 meias de imprensa que a gente falou sobre os 10 anos da chacina que perguntaram qual é a saída para isso eu não sabia, não sei o que falar ainda mais que se aconselhou por isso e tão difícil de violência que a gente acabou sofrendo consequência de coisas que a gente já denunciou essa casa aqui e falou essa semana passada lá há cinco anos atrás que iria acontecer esse endurecimento das relações aqui mas, lamentavelmente, houve política pública que ocorresse isso da minha importância hoje é uma companhia destacada lá no bairro Serano com uma iniciativa sua mas também, antes disso, como você bem falou a gente tem que reconhecer a nossa gente como a gente também sempre fala e eu acho que esse movimento como a universidade federal tem para resolver todos os problemas mas vai ser um norteador, um farol não digo luz do fim do túnel é um farol mesmo para guiar as pessoas com uma coisa mais positiva com uma referência tem tanta gente de talento nessa região tem tanta gente boa sabe? sabe? nessa cagueada eu chamo muito a Deus por ter conseguido isso e aí eu conto com a Ocine num momento difícil eu falo sempre que ela é uma amiga mas também é um cargo a gente sempre vem com demanda não sei se tem que vir com uma demanda qualquer mas como eu falei também às vezes nesse momento já vou auxiliar o outro uma coisa que eu preciso ficar mais é ela que nos dá a retaguarda e que dá uma carinha que ela costuma o momento mais terrível da vida então isso por isso que quando eu dizia alguma coisa eu falei que pode brigar mas acho que a gente tem que fazer para além e aí veio a ideia do fórum da Universidade Federal Rural que está aqui com a gente com o fórum pelo desenvolvimento da bachada e pedi também recebendo as pessoas de situações diferentes ficando sempre com o vítima das polícias e a gente também está junto ali com a delegada de polícia a doutora Teresa Tessa que a gente construiu uma relação precisando de todos primeiro com o Jair o Jair considerado demanda o Jair gostei